Graças e paz, abençoados, com todas as bênçãos, sejam todos muito bem-vindos. Meus amados irmãos, sempre que nós falamos do assunto eleição, muitos dos abençoados entram em contato conosco, perguntando a respeito de João 3,16. Muitos ficam com essa dúvida, né? Mas, irmão cristiano, se há eleição, se Deus escolheu desde antes da fundação do mundo, como vocês dizem, como inclusive está escrito na Bíblia, e João 3,16, como é que fica? Porque ali parece que Deus está dando a oportunidade para que qualquer pessoa possa ser salva, possa escolher pertencer a Deus, etc. Muito bem, amados, é essa a interpretação que a maioria do sistema religioso tem e aplica e ensina as pessoas. Então esse é um tipo de interpretação desse versículo, que seria, no caso, uma abertura para todo o mundo. Agora eu pergunto para você, será que, biblicamente, Deus amou realmente o mundo inteiro? Vamos ler o versículo, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De fato, quando você lê esse versículo, sem encaixá-lo em todo o raciocínio do Evangelho, realmente parece que é uma abertura para o livre-arbítrio humano, né? Ou seja, o Senhor amou todo o mundo, ou seja, todas as pessoas, 100% das pessoas individualmente, e ele, então, enviou Jesus para salvar essas pessoas através do livre-arbítrio delas. Elas é que vão escolher, segundo a interpretação tradicional, né? Elas é que vão escolher, então, se elas vão aceitar a Jesus. Eu sempre coloco essa expressão entre aspas, porque não existe na Bíblia aceitar a Jesus, mas é o que a tradição ensina, né? Então, eles dizem que a pessoa vai aceitar a Jesus, se ela quiser, e através disso, então, ela vai se encaixar nesse amor de Deus aqui. Agora, abençoados, será que de fato o Senhor amou 100% da humanidade, do ponto de vista individual? 100% de todos os homens, né? Toda a humanidade? Romanos capítulo 9, versículo 13. Olha só que interessante. Como está escrito, Amei a Jacó e odiei a Esaú. Olha só, amado. Amei a Jacó e odiei a Esaú. Essa aqui é a versão Almeida corrigida fiel. Interessante isso aqui, né? E no contexto, Paulo ainda diz, né? E que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? E Paulo afirma, de maneira nenhuma. Mas, amados irmãos, aqui é que está o ponto. Está muito claro que antes de Jacó e Esaú nascerem, o Senhor já havia amado um e odiado e se aborrecido do outro, como algumas versões dizem, né? Ou rejeitado o outro. E Paulo argumenta que sequer havia obra, né? Eles não tinham obra, não tinham nascido, não tinham tido atitude alguma, não tinham tido livre-arbítrio algum. Antes de nascerem, o Senhor amou um e odiou o outro. Então, aqui fica muito claro que Deus não amou o mundo no sentido de amar 100% das pessoas, 100% dos seres humanos individualmente, né? Isso não faz sentido. Alguém pode argumentar mais, Cristiano? Esse amar o mundo é justamente a oportunidade que Deus deu. Ele amou o mundo, então Ele abriu a possibilidade das pessoas crerem em Jesus para que elas sejam salvas por meio da atitude delas. Mas, amados, olha, não existe fundamento bíblico para acreditarmos nisto. Isso não faz nenhum sentido. Porque, veja bem, amado, quando o Senhor fala todo aquele que nele crê, aqui que está o ponto para você entender esse versículo, João 3,16, à luz do Evangelho genuíno da graça. Quando diz todo aquele que nele crê, está se referindo a quem? Justamente àqueles que o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo. Entende? Todos, espiritualmente. Ou seja, tanto dentre os judeus quanto os gentios. Porque a eleição tem um princípio espiritual. Alguns defendem que a eleição diz respeito apenas aos judeus na carne. E não é. O Evangelho revela que a eleição, na verdade, é espiritual. O conceito e o pensamento e a escolha tem um princípio espiritual. Foi feito antes da fundação do mundo. Foi feito antes de haver judeu na carne ou gentil. Não importa isso. Não havia nem a criação e o Senhor já havia elegido os seus. Nesse caso, todo aquele que nele crê é todo aquele que tem a capacidade de antemão, já tem o dom da fé que deu o judeu para crer. Então, nesse versículo João 3,16 não se encaixa livre-arbítrio algum para escolher pertencer a Deus. Isso não faz sentido. João 3,16 fala daqueles que o Senhor elegeu desde antes da fundação do mundo. Todo aquele que nele crê. Todo aquele que tem a capacidade de antemão para crer. Observe agora esse versículo interessante ainda no livro de João, só que no capítulo 10, versículo 26. Vejam só. Mas vós não credes... Olha o que Jesus está dizendo para aquelas pessoas que estavam ali. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. Perceberam? Vocês não creem. Não é porque vocês têm livre-arbítrio. Não. Vocês não creem porque vocês não nasceram sendo minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo aqui em outras palavras? que para a pessoa crer, para ela ter essa capacidade, ela precisa antes ter sido escolhida como filha de Deus, ter sido eleita. Então, uma vez que ela foi eleita antes da fundação do mundo, ela nasce, nesse caso aqui, no contexto de João, como ovelha, que é uma expressão metafórica que Jesus usa ali, que no caso representa os filhos de Deus. Então, ou seja, a pessoa para crer, ela precisa antes ser filha. Então, não é o crer que leva ela a ser filha. É o ser filha de Deus que leva a pessoa a crer. Então, meus amados, todo aquele que nele crê são todos os que têm a capacidade para crer. São todos os filhos eleitos de Deus. Então, João 3,16 não tem nada a ver com o livre-arbítrio, tem a ver com o amor de Deus pelos seus escolhidos. Eu vou deixar pelo menos dois estudos no final desse vídeo aqui, como sugestão, e também vou deixar na descrição do vídeo. Se você não entende esse assunto, ainda está estranhando, como assim, irmão, eleição, que história é essa, eu estou meio perdido ainda, estou chegando agora na graça, como é que eu entendo isso? Eu vou deixar pelo menos dois estudos, como eu disse, no final desse vídeo aqui na descrição, como sugestão, e também na descrição do vídeo para vocês assistirem. Se você não entende bem esse assunto, quer conhecer um pouquinho mais, assista pelo menos esses dois vídeos, fica aí o meu convite, tá? Muito bem, amados, muito obrigado pela atenção mais uma vez, dá um joinha aí, se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? E se Deus quiser, voltaremos na próxima semana com mais um vídeo de respostas em graça. Um forte abraço e até a próxima. Graça e paz. Tchau, tchau, Obrigado.